Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vim falar os primeiros socorros de quando a sua galopsita se machucar, quando quebrar a patinha ou ela ficar mancando. O que fazer? Primeiramente o que é recomendado? Levar um veterinário para ter confirmação através do raio-x, se ela só machucou ou quebrou a pata. Caso quebrou, ele vai enfaixar e ver o procedimento a ser feito. A galopsita, caso precise de pino, ele coloca, vai enfaixar, para daqui em torno de uma semana mais ou menos, ser feita a reavaliação da galopsita. É no caso assim de você tentar ajudar ela, se ela só machucou a pata, só torceu. Vamos dizer assim, você não deve fazer nada. No máximo é deixar ela descansar durante umas duas semanas, que ela vai se recuperar. Já aconteceu com a minha esclopsita uma vez. Ela se recuperou do que aconteceu, caiu da cadeira. Hoje ela está bem, né? E saudável. Bem saudável. Também, se ela quebrou, deve um veterinário. Dá para a diferença dela ter quebrado a perna e ter torcido. Quando quebra, não sente. É um arco reflexo. E quando quebra, tipo, se ela não machucada, já dói. E isso para dizer que quebra o músculo, por exemplo, não sente. Eu não recomendo a você dar um remédio que você não saiba. A calopsita, né? No caso. Se torceu, deixe em repouso. Se você saber diferenciar, deixe em repouso. Se quebrou, deve ser um veterinário. Mas é isso aí. Não tem segredo sobre isso. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe aí e se inscreva no canal. Caso eu tenha mais soluções, comenta aí.